E fala rapaziada do canal, beleza? É o seguinte Antes de tudo rapaziada, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like rapaziada Ative o sino das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? E comenta aqui embaixo o que você achar do vídeo, beleza? Mas primeiro assiste o vídeo todo Então, estamos aqui com mais um GTA Polícia do Estado de Alagoas rapaziada A famosa PMAL, beleza rapaziada? E tropa, assiste o vídeo até o final pra ver todas as novidades, beleza? Tem viatura nova, beleza rapaziada? Tem as skins, vamos mostrar as skins, vamos mostrar as viaturas A delegacia, beleza rapaziada? Então assiste até o final, beleza rapaziada? Então é isso Bora pro vídeo, tropa Olha o trem passando aí rapaz Beleza tropa, pra começar Se vocês quiserem tirar aquele HUD ali embaixo ali, aquele minimapa do GTA 4 É só apertar F11, beleza? Pode tirar o minimapa, não vai aparecer em mira nem nada, beleza? Pra ativar, é só apertar F11 de novo, beleza? E tropa, pra iniciar o serviço Porque muita gente não sabe como é que iniciar o serviço, beleza? É só ir na delegacia E pra criar uma família de delegacia É só apertar ESC Vem aqui, mapa E procura esse lugar bem aqui, ó Beleza? Lembra desse nó aqui, dessa rodovia aqui grandona Parece um coração aqui, ó Beleza? Então, bem aqui nesse número 3, beleza? É só marcar aqui e vim, beleza? A grau você pega um carro aqui na rua Ou você aperta 1, 2, 3, sem teclado Escolhe qualquer veículo E só ir até a delegacia, beleza? Eu vou estar indo lá E assim que eu chegar eu volto com vocês, beleza? Beleza, rapaz Chega no final da delegacia Então vocês podem ver a delegacia também Ficada, beleza? Pra posicionar o mercado do estado de Alagoas É só a estacionar o carro aqui, ó Sai, cara Ó, a estacionar o carro aqui grandinho, beleza? Aqui vocês vão apertar a tecla F8 Do teclado Vai aparecer aquela bolinha girando ali no chão Tá vendo ali, ó Beleza? Se você apertar, desativar o HUD Ela some, ó Beleza? Ela some, ó Beleza? Então, aperta o F8 Entra nessa bolinha aqui E escolhe sua skin, ó Todas são lá de Alagoas, beleza? Olha aí, ó Tudo aí, beleza? Se viu aí, eu vou pegar isso aqui Essa As viaturas tem essa duster aqui, beleza? O Giralflex já tá ligado Se não vai precisar ligar, beleza? Tem essa outra aqui A S10 A Triamblazer da Polícia Civil A Triamblazer da BPRV A Rokan A Amarelinha, né? Que o povo chama a Belinha, eu acho Que é a força tarefa A S10 da Rotan O Bop Não tem E o helicóptero do Bop, beleza? Eu vou pegar aqui A Dursy por enquanto Quem quiser pegar parceiro É só vir aqui, escolher seu parceiro Você pode escolher um parceiro, beleza? Eu vou pegar um aqui, né? Pra selecionar as armas É só apertar a letra Q Ou a letra E Ou o scroll do mouse, beleza? Aí, ó A animaçãozinho com a arma Como eu falei Que se você tirar o HUD Vai sumir a mira Ó, beleza? Os comandos são simples, beleza? Não precisa ativar o Giroflag Porque ele é mais ativado É só apertar F12 Pra ligar o outro Olha, tá vendo? Olha, ó As viaturas que estiverem andando Aí na rua também Vão estar com o Giroflag desligado, beleza? Pra deixar mais realista, beleza? Então, pra ligar o rádio É só apertar F9 E pra desligar É só apertar F9 também, beleza? Pra virando desligar C É só apertar F8 Como eu falei Pra aceitar as ocorrências É só apertar Y A opção Então é legal Você aperta a letra N, beleza? E aí já conhece Tá em português O rádio da polícia, beleza? Escuta Orienta a rede Aí, na abordagem Aí Cocô, um 05 Vai formar Fiat. Rádio em português, beleza? A tropa E dá pra pegar a matada da viatura também Ó, caso você não tenha arma Vem a matada da viatura Ó Aperta a letra E Então faz, ó E atrapalado o estive Aperta a letra E Vem aqui e pega a arma, beleza? Tem que atrar primeiro no veículo Tem que atrar primeiro, beleza? Ih, ele mirei no estive Ele vai embora agora Ele deve ser Tropa, é o seguinte Agora pra você abadar um veículo Você vem aqui atrás do veículo aqui Qualquer veículo Você aperta a conta Do lado direito do pecado Olha, você desce agora Com uma arma, beleza? Então vem aqui e mira, né? É só um cara É só um Eita Pedi licença Você tem alguma ideia Que eu posso olhar? Ela tá inválida Rapaz, ela tentou fugir aqui, ó Cara, ela tentou fugir aqui, tropa Olha essa arma aqui Ó a viatura ali, ó Com o Jiroflex ligado Aqui, ó Olha isso, rapaziada Todas estão assim, beleza? Com o Jiroflex ligado Eita Armar a confusão aqui já Pra abordar o NPC E a mulher pulou lá Faz a viatura Ó Chega aqui pra abordar o NPC, ó Mira nele Meu Deus Pelo amor de Deus Ó, mira nele Aperta a letra E Vem aqui atrás, ó Você pode pedir o transporte Levar o suspeito pra delegacia Ou liberar o cara, né? Eu vou chamar o transporte pra ele Só pra mostrar pra vocês Ah, chegou, chegou Vai lá, rapaz Olha o Jiroflex ligado, tropa Aí, ó Ó, que chique Você tá doido? Muito top, rapaziada E eu vou deixar os Descrição aí das viaturas E das skins Vem na descrição, beleza, rapaziada? E quem quiser GTA É só entrar no meu Discord Que ele vai tá lá, beleza? Eu vou deixar o link do Discord Na descrição do vídeo, tropa Rapaziada, gente Ela também tem favelinha Aqui é a favela aqui, ó Deixa eu subir aqui Aqui pra mostrar pra vocês Favela, top demais Beleza, amigo E essa viatura da Rotary Fica muito linda, rapaziada Ah, tropa Eu tirei o mod gráfico, beleza? Pra ficar mais leve Tinha muita gente reclamando aí O mod gráfico E eu tirei ele pra deixar aqui Eu até achei mais bonito sem ele Pera aí, ó Muito top Lembrando Se você quiser trocar de viatura Você vai ter que configurar o Jiroflex Tudo de novo, beleza? É só apertar Ctrl L Ó, vem aqui, ó E pode configurar, beleza, rapaziada? Deixa eu descer aqui agora, né? Deixa eu mostrar a praia pra vocês Que a praia tá linda aqui só Ó, estamos chegando aqui na praia de Santa Maria Eu acho, né? Deixa eu buscar a marinha Então, pra quem não for inscrito no canal A gente tá até aqui agora Assinando o vídeo Só gostam Já se inscreve no canal, beleza? Não se inscreve no canal, beleza? Deixa eu descer as notificações pra não perder os papo no vídeo, beleza? E deixa o like nesse vídeo, beleza, rapaziada? Quem for de Alagoas Comenta aqui embaixo, beleza? Pra eu dar um coraçãozinho pra todo mundo, beleza, rapaziada? Olha aqui a praia, rapaziada Como tá linda Sai, cara, sai Tá doido, rapaz Meu Deus, moça Mulher cega Meu Deus do céu Olha a praia Como tá linda Nossa senhora A areia da praia Ih, pode ver a viajou dentro da água Rapaziada, o GTA acabou crashando ali na praia, beleza? Mas é normal isso acontecer, beleza? Uma hora ou outra o GTA vai fechar, beleza, rapaziada? Eu já expliquei várias vezes o porquê, beleza? É por causa do mod polícia que tá desatualizado faz um tempão, beleza? Faz anos que ninguém atualiza E não aparece no mod novo, beleza? Putz, que crash Mas é normal, beleza, rapaziada? Acontece com todo mundo, beleza? Pra não crashar é só não executar muitos comuns, beleza? Mas já fica sabendo que uma hora ou outra vai fechar, beleza, rapaziada? Mas tá top de resto, beleza? Ó como tá linda aqui de cima Tô indo aqui pra ligar sempre as skins de novo, né? A viatura aqui de novo Beleza, eu vou pegar agora uma chamada pra nós atender Pra eu atender com vocês Vou pegar aqui o rádio Ligar o rádio Cocô, eu não sei o que vai informar Fiat Punto Fiat Punto, aí Descidem-se lá agora Achei já o cara Acendi da nossa... Já vi o cara Tá errado Tá errado Tá vendo por aqui, ó Descidem-se ali, Cocô Bora pegar o cara aqui, ó Tá lá embaixo Ó, pra não ser chamada o helicóptero É só apertar o número 7, beleza, rapaziada? A rede permanece em QRX, aí Ó, próxima viatura É só apertar o número 6 Chamei uma Porque chama muito bagunça Pra pedir prego É o número 8 Olha, eu quero calar ali, ó Meu amor de Deus Pra pedir barreira Você aperta o número 9 Pra pedir barreira Ó, coloca lá na frente Coloca lá na frente Ali, ó Passa, passa, passa Ixi, furou o pneu Furou Já era, já era Perdeu já, cara Perdeu, cara Pelo amor de Deus, cara O helicóptero chegou Sai, policial Ih, Deus, caiu O helicóptero ali, ó Atapelou, cara Atapelou O helicóptero aqui, rapaz O helicóptero está aqui, rapaz O helicóptero está doido, assim, viu aqui, ó Acompanhamento, arroprão, águia O helicóptero é essa, rapaz E é isso, rapaz Esse é basicamente o vídeo, beleza? Não vou dar pra mostrar tudo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Nem sei como eu quero Desatar o vídeo Mas é isso Quem quiser GTA Vai estar aí na descrição O link do meu Discord Você vai ficar no meu Discord E o GTA vai estar lá, beleza? Troca Vou deixar lá na descrição também O link de um vídeo Onde eu ensino a passar pelo encurtador Não, chega de correção Vai ter um vídeo Onde eu ensino a passar pelo encurtador Aí na descrição, beleza, troca? Quem não sabe passar pelo encurtador É só clicar no vídeo lá e pronto Então, rapaziada Se inscreva no canal aí, beleza, rapaziada? Deixa o like Surte o vídeo Deixa o seu comentário aí, beleza? Deixa mais a seleção de vídeo Se você gostou, uma opinião sua, beleza? Então é isso Troca, vou começar o vídeo por aqui Se não gostou Comenta aí, beleza? Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo